O governo oferece BEMOS para a comunidade de Sirai e a Sucurrei Laco Leten. O governo oferece BEMOS para a comunidade de Sirai e a Sucurrei Laco Leten. O governo oferece BEMOS para a comunidade de Sirai e a Sucurrei Laco Leten. O governo oferece BEMOS para a comunidade de Sirai e a Sucurrei Laco Leten. O governo de Sirai e a Sucurrei Laco Leten. O governo de Sirai e a Sucurrei Laco Leten. O governo de Sirai e a Sucurrei Laco Leten. O governo de Sirai e a Sucurrei Laco Leten. O governo de Sirai e a Sucurrei Laco Leten. O governo de Sirai e a Sucurrei Laco Leten. O governo de Sirai e a Sucurrei Laco Leten. Obrigado.